Eu vou fazer dois registros, que acredito que não vai levar 20 minutos. O primeiro deles, Sr. Presidente, é dizer que eu tive a alegria de apresentar nessa Casa o projeto Jovem Senador. O projeto Jovem Senador é um projeto de resolução de minha autoria de 2003 ainda, e hoje é uma realidade. É adotado aqui no Senado, é adotado na Câmara, é adotado, espelhado nesse projeto. Foi uma construção coletiva, junto com a consultoria da Casa. É adotado na maioria das Assembleias Legislativas, com jovens deputados, e também nas Câmaras de Vereadores. E teve um vereador que veio aqui, conheceu o projeto, e ele lançou na sua cidade. E me mandaram uma carta aos jovens vereadores, que eu venho à tribuna comentar sobre ela. Registro sobre o projeto Jovem Vereador, município de Butiá, Rio Grande do Sul. Uma semente foi lançada por nós, e não somente por mim, aqui no Senado Federal. E deu resultado do país afora. Espelhado no programa Jovem Senador, por projeto que apresentei e aprovamos em 2 de 2003, incentiva a participação da juventude na política. Sou presente. A Câmara de Vereadores de Butiá, região carbonífica do meu Rio Grande do Sul, distante 83 quilômetros de Porto Alegre. Implantou e realizou a primeira edição nos dias 27 e 28 de agosto do projeto Jovem Vereador. A iniciativa foi do vereador, que veio à Brasília e conheceu o projeto, do vereador Leonardo Montenegro. Não vou nem citar o partido, porque eu não sei o partido de fato dele. Me perdoa aí, eu sei que eles estão todos lá assistindo Leonardo Montenegro, eu sei que vocês e os jovens estão todos assistindo nesse momento. Não citei o teu partido porque não me lembro, e realmente não é o mais importante. Importante é lembrar aqui o nome do vereador. Em sua justificativa, o vereador diz, o sistema político representativo vigente em nosso país, muitas vezes distancia o eleitor do eleitor, a população de seus representantes e, por isso, essa iniciativa visa possibilitar que a juventude vivencie, na prática, o papel de um vereador ou de um senador, de um deputado, descobrindo assim as possibilidades e os limites da sua atuação, estimulando um relacionamento permanente dos jovens cidadãos com a Câmara Municipal, enfim, com a política. Que é tão apedrejada, seu presidente, nos dias de hoje. Seu presidente, nove jovens estudantes do ensino médio de Butiá foram selecionados através de um concurso de redação. Entre mais de 445 inscritos tiveram, assim, a oportunidade de vivenciar na prática o trabalho de um vereador, inclusive discutindo e propondo projetos. A ideia é aproximar os jovens do poder legislativo, bem como fomentar a participação política desse segmento tão importante para qualquer pátria, além de divulgar o trabalho e as atribuições da Câmara, no caso de vereadores. Desde a primeira edição, os jovens vereadores construíram um projeto de lei que, através do mandato deste vereador, Leonardo Montenegro, se tornará realidade. A criação da Semana Municipal de Cultura de Butiá. Virou lei. Senhoras e senhores, chamo a atenção para algum depoimento desses jovens vereadores. Vejamos. Vitória Miranda Vineski, de 17 anos, Instituto Estadual Marichal Rondon. Ela disse, quando recebi a informação de que tinha sido selecionada para participar do projeto Jovem Vereador, jamais imaginei a dimensão que esta experiência teria na minha vida como cidadão. E aqui eu me lembro, senador, cidade de Nova Prata. Uma jovem senadora que aqui teve, quando eu estive visitando aquela cidade, entreguei a ela um exemplar da Constituição e ela me disse que estava sendo chamada nas salas de aula da região para falar sobre a importância do Senado. Vejo como é importante quando a nossa juventude entende e pega a importância de saber fazer política, fazer o bem, como eu diria, usando o instrumento da política sem olhar a quem. Surpreendo-me hoje, diretamente enganjada no contexto político, ainda diz ela, de minha cidade, visto que a vivência do projeto suplantou os dois dias da atividade na Câmara de Vereadores e me proporcionou novos contatos e uma vida permanente na política, e não só os dois dias. Em um município marcado pela falta de participação da comunidade na política, acabamos criando um pequeno grupo de jovens, inspirados e dispostos a fazer a mudança acontecer. Com o parecer uma sessão da Câmara, nos reunimos para conversar e discutir política. Estamos trazendo a realidade, estamos assim trazendo à realidade os nossos sonhos. A Semana Municipal de Cultura empolga a todos. Aí ela diz, sempre gostei de política, assisto à TV Senado, sonho em ser jornalista. No entanto, dessa vez, sou o sujeito da história. Ativo, estou participando dessa transformação na minha cidade. Outro depoimento, senhor presidente. Agora é de Gabriel Martins Machado, 16 anos, Instituto Marechal Rondon. Para mim, o projeto Jovem Vigador foi como um divisor de águas em minha concepção de governo e cidadania. Durante essa oportunidade, foi possível descobrir o verdadeiro papel dos poderes legislativo, executivo, inclusive, no nosso caso aqui, ele lembra, legislativo municipal e executivo municipal, abrangendo as devidas competências e obrigações de nossos representantes, algo que normalmente não acontece na própria educação escolar. O que ele aprendeu com o jovem Vigador, ele não aprendeu na escola. Mas é de enorme importância para a formação de uma sociedade crítica e conhecedora de suas necessidades e direitos de participação política. Já Helena Zambuja, outra menina, jovem, vereadora, 16 anos, da Escola Visconde de Manoar, assim compreendeu o projeto. O programa Jovem Vigador foi algo completamente inovador, implantado na nossa cidade. Deu oportunidade para os jovens de conhecerem a política municipal e como ela realmente funciona, fazendo-nos sair da analfabetização política. Deixamos de ser analfabetos políticos. É um programa que não só deveria, como deve ser replantado, em todos os municípios, diz ela, formando assim mais jovens, politizados e com opinião própria, para talvez assim construirmos juntos um país melhor para todos. Sr. Presidente, quero deixar aqui meus aplausos para a Câmara de Vereadores de Butiá, pela iniciativa do vereador Leonardo Montenegro, que quando esteve aqui em Brasília, empolgado com o programa Jovem Senador, se comprometeu e realizou essa obra na sua cidade. E ele me disse, na época, me lembro, que o seu sonho era levar o projeto para o município. Quero saludar também os outros jovens vereadores, Paola Lopes Rodrigues, do Instituto Major Rondon, Vinícius Leal Souza, Eduarda Ferreira, Eduarda Ferreira Pessl e Felipe Silva Moraes, do IEC e PAC ICNEC. Tatiana Kuhlmann e Pamela Calpe Junqueira, da Escola Visconde de Mauá. Pela comissão julgadora, eu quero cumprimentar aqui e valorizar os professores Márcio Igor Amaral Lopes, Elisabeth Gerber Lensi, Mônica Pivato Medeiros e Everton Ribeiro Pereira. Parabéns a todos os vereadores e a simpática e querida população de Butiá e região. Parabéns ao Rio Grande do Sul. Seria fantástico, seu presidente, e aqui eu faço um apelo, se todas as câmaras de vereadores do Brasil dessem aos seus jovens a oportunidade para que eles pudessem ser, por um, dois, três, uma semana, em seus municípios, jovens vereadores. E as assembleias também, seu presidente. Como é bom nós vermos a nossa juventude se politizando e se preparando para dirigir o país no amanhã. Porque eu sempre digo, seu presidente, insisto nessa afirmação, que pátria, 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 pátria mesmo, pátria somos todos. Por isso, eu agradeço muito a vossa excelência. Senador, mais uma vez, eu quero cumprimentar a comissão aqui do Senado, que esta semana aprovou um projeto que não é de minha autoria, eu fui só relator, mas um projeto muito importante do senador, o projeto veio da Câmara, deputado Pelegrini, da Bahia, que regulamentou a profissão de salva-vidas. Quero juntar-me à categoria do salva-vidas e festejar com alegria a aprovação por unanimidade do projeto que regulamenta a profissão de salva-vidas. Foi ontem, na Comissão de Assuntos Sociais, o PL nº 42, 2013, veio da Câmara dos Deputados, por ser um projeto de autoria do deputado Nelson Pelegrini, que trata de salvar vidas nos clubes, na praia, no mar, nas lagoas. O teor do projeto, Sr. Presidente, fixa os requisitos mínimos necessários para o exercício da profissão e estabelece um prazo para a adaptação dos profissionais que ora a exercem. A relevância social da matéria é indiscutível. Todos conhecemos a importância do salva-vidas. Muita vez a gente vê eles na praia, onde estamos lá, com a família, brincando, e não percebemos que aquele cidadão que está ali naquela guarita, estaria agarrado à vez de uma boia, observando o mar, o que está ali no helicóptero sobrevoando a praia, ele se preparou para aquele momento e ele tem que ser valorizado, porque quem salva a vida tem que ser valorizado. É o caso do enfermeiro, do médico, enfim, e no caso aqui de salva-vida. Por isso, senador Pelegrini, lá da Bahia, fica aqui nossos cumprimentos pela sua iniciativa. A relevância da matéria, com certeza, é indiscutível. Todos conhecemos a importância do salva-vidas na proteção à vida e à integridade física dos frequentadores de mar, de piscina, de lagos, de rios. Foi acrescentado ao texto principal uma emenda, entre outros pontos, que garante direitos tal como identificação e uso de uniformes ao local de trabalho, jordada máxima, porque eles não tinham limite de jornada de 40 horas semanais de trabalho, adicional de insalubridade e de periculosidade, conforme o caso que eles passam a ter, exclusivamente para o salva-vidas, pelo desempenho de suas funções, já que se expõem agentes nocivos à saúde e botam em risco a própria vida para salvar a vida daquele que foi tomar um banho e foi nadar. Acima do limite de tolerância que sai de razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição e seus efeitos. Por isso tudo, nós também, discutindo amplamente, seu presidente, eu fiz dois, três encontros regionais a nível de país, principalmente no Norte, Nordeste, mas também na região Sul. Ajustamos um piso salarial, junto com o deputado Peregrini, de R$ 2.364,00 por mês, reajustado anualmente, pelo menos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, ou por índice oficial que venha substituí-lo. Aproveito, então, seu presidente, eu termino, para cumprimentar todos os salvas-vidas do país, desse imenso território nacional, de milhares e milhares e milhares de quilômetros de praia, de clubes, de lagoas, de rios, de piscinas. Quero também dizer a todos que, através da manifestação que recebi hoje da Associação dos Salvas-Vidas, de Ilhéus e do Sul da Bahia, as Vissulba, fica aqui o meu reconhecimento, e é com muita alegria que eu vim à tribuna e disse que viria fazer esse comentário. Por fim, vou passar a V. Exª agora já, porque aqui eu já estou efetivamente terminando. Por fim, acredito que cada profissão tem a sua importância e o seu valor. E essa, que cuida do nosso bem maior, que é a vida, merece nosso especial reconhecimento e aplausos. Então, ficam meus cumprimentos ao deputado Pellegrini e ao deputado Nelson Pellegrini, da Bahia, pela iniciativa que agora vai se tornar lei. Senadora Anamélia, dentro do meu tempo ainda. Não, senadora, o senhor é muito generoso com todo mundo, e o presidente Dário Berger também, tanto quanto V. Exª, o plenário pode ampliar a apresentação de uma exposição dessas com esse... Não, mas esses quatro minutos já são um selo. Com esse tema que V. Exª abordou, sobre a regulamentação da profissão de salva-vidas. Veja só, até o nome da profissão é bonito, salva-vidas. E eu queria não só cumprimentar o relatório de V. Exª, as providências tomadas, não, porque não adianta criar uma lei se não regulamenta o exercício e como fazer em relação, inclusive, à questão salarial. Então, ficou completo a regulamentação e já a definição das bases salariais para a categoria. Um grande alcance social. As polícias militares, como no Rio Grande do Sul, o salva-vidas durante a praia, a chamada Operação Golfinho, mesmo sofrendo dificuldades graves agora, daqui a pouco chega o verão, queria fazer homenagem também a eles, que, digamos, do ponto de vista do papel que tem na segurança pública, de fazer esse trabalho tão exemplar que fazem. E os salva-vidas civis, que operam também com essa mesma ambição tão bonita que é a salva-vidas. Eu queria, no Rio Grande do Sul, muitas pessoas morrem, especialmente jovens, na época do verão, afogados, em áreas, em açudes, em rios, exatamente pela ausência de um profissional dessa área. É claro que não poderão estar todos, em todos esses lugares. Nessa mesma sessão, que foi aprovada por unanimidade, o senador Paulo Paim, o projeto que V. Exª relatou, sobre a regulamentação do salva-vidas, do deputado que eu conheço, Nelson Pelegrino, que foi, inclusive, presidente da Comissão de Relações Exteriores, foi aprovado também por unanimidade, e eu aproveito para agradecer os colegas, porque foi um tema muito discutido aqui. Cada vez que a gente viaja, V. Exª, na CDH, sabe disso, a questão dos direitos das pessoas com portadoras de doenças raras, as famílias, a questão de ampliar o rol do chamado teste do pezinho, que a criança recém-nascida é submetida a essa chamada triagem neonatal. E isso é fundamental na identificação de doenças raras, que, quando tratadas no começo, têm uma chance muito grande ou de uma regressão da enfermidade, ou de ter uma qualidade de vida para essa criança, quando adolescente ou quando adulto, muito melhor quando ela é precocemente tratada. Então, eu queria agradecer muito aos colegas senadores por terem também aprovado, foi uma relatoria exemplar do senador Eduardo Amorim, que é médico, mas numa relatoria DOC do senador Marcelo Crivella, que também fez referências ao projeto relatório para vocês, sobre a questão do salva-vidas. Então, eu quero aproveitar o gancho para também lembrar que também, na mesma sessão da nossa Comissão de Assuntos Sociais, temas de relevância social foram aprovados. Muito obrigada, senador. Muito bem, senadora Ana Amélia, que, com o seu pronunciamento, destaca esse projeto tão importante que vai salvar vidas. E, por fim, eu queria agradecer muito, nesse um minuto que eu tenho só, e que é muito, porque discorreu isso como queria, na íntegra dos dois projetos que aqui comentei, eu queria agradecer muito, muito a todos os senadores e senadoras, senadora Ana Amélia, você também estava lá, senador Donizete esteve lá, senadora Vanessa esteve lá, senadora Dario Berro esteve lá, aos senadores e senadoras da Comissão de Direitos Humanos, porque, na última sessão, nós limpamos a pauta, votamos todos os projetos, terminativos, não terminativos, e também os requerimentos, botando em dia, então, o trabalho desta comissão, que trata também com a vida, né, senador Dario Berro, que é a Comissão de Direitos Humanos. Então, muito, muito obrigado a todos os senadores e senadoras que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos. Serrei, senhor presidente, muito obrigado.